Na Rio, entrevista. Muito bem, segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem mais de 10 mil casos confirmados de sarampo. A região norte vive nesse momento um surto da doença, tendo os estados do Amazonas e Roraima liderando as estatísticas dessa enfermidade. E agora para falar mais sobre este importante assunto, vou conversar com a infectologista da Rede de Hospitais, São Camilo, a doutora Atalanta Ruiz Silva. Doutora Atalanta, muito bom dia, seja bem-vinda à Rádio Rio de Janeiro, ao programa Manhã na Rio. Tudo bem com a senhora? Bom dia, tudo bem, muito obrigada pela oportunidade. Doutora, por que o país voltou a ter problemas com o sarampo e os estados, como eu repito, do Amazonas e Roraima liderando esta estatística ou estas estatísticas tão tristes? Houve uma queda na vacinação. A população deixou de se vacinar por vários motivos, entre eles, inclusive, um boato de WhatsApp que foi espalhado que a vacina dava autismo, o que não é verdade, não tem a menor comprovação científica, e isso fez com que as pessoas não se vacinassem. O vírus continuou circulando, inclusive, o vírus circulante é o mesmo que circula na Venezuela, é o mesmo que circula, tem outros vírus também circulando na Europa. Então, devido à intensa migração de pessoas que não eram vacinadas, que estavam portando o vírus, e a população brasileira que também não se vacinou, o vírus acabou se proliferando dentro da nossa população. Muito bem. Até, como a senhora já disse, pela proximidade ali do estado do Amazonas, né, e essa migração não fez nada bem, né, claro. Além dessa fake news aí, que infelizmente vem aí atrapalhando muito a vida das pessoas. Agora, quais seriam os sintomas do sarampo, doutora? O sintoma do sarampo principal é uma febre muito alta, juntamente com o vermelhão da pele. A pessoa fica realmente muito prostrada, muito cansada, a pessoa tem um mal-estar intenso, e além disso tem a chamada face escatarral, que tem conjuntivite, coriza e tosse ao mesmo tempo. Então, é um quadro bastante florido, é um quadro que inclui a febre, inclui os sintomas gripais, e inclui a conjuntivite e o exantema, que é o vermelhão da pele. Agora, doutora, como é feito o tratamento da doença, do sarampo? O tratamento é a base de suporte, basicamente. Porque, como é vírus e não há um antiviral que a gente possa dar para matar o vírus, a gente conta com as defesas do próprio doente. Não tem um remédio que a gente possa dar. Há estudos falando a respeito da vitamina A, mas não é algo que mate o vírus. A gente conta muito com as defesas do paciente, juntamente com a monitorização através de exames e de sinais clínicos e hidratação, basicamente. Agora, doutora, depois da infância, vamos tocar nesse ponto de novo, os adultos devem voltar a se vacinar contra o sarampo? E por quanto tempo essa vacina imuniza as pessoas? A vacinação é permanente. Uma vez a pessoa recebendo duas doses da vacina, ela está imunizada permanentemente. E qualquer pessoa com menos de 49 anos deve tomar a vacina. Muito bem. Doutora Atalanta, quais as consequências do sarampo em pessoas adultas, e vou até prolongar, na pessoa idosa, por exemplo? Bom, nos adultos essa doença costuma ser pior, porque ocorre a chamada, mais frequentemente, a chamada visceralização. Então, o vírus, ele acomete o sistema nervoso central, então pode dar meningoencefalite ou meningite, por sarampo. Pode acometer pulmões, que o paciente pode evoluir com insuficiência respiratória. E pode evoluir também, acometer o fígado, evoluindo com hepatite fulminante. Então, é mais arriscado a doença no adulto e no idoso do que propriamente na criança, embora na criança também tenha elevado os índices de óbito. Bom, doutora, mais uma vez, como conscientizar os pais da importância desta vacina durante os primeiros anos de vida do bebê, da criança? Eu gostaria que a senhora fosse bem didática para os ouvintes que estão nos acompanhando, por todo o Brasil, na verdade, já que a senhora está falando para todo o país e até além do nosso país, porque estamos aqui na live, na transmissão do Manhã na Rio no Facebook, estamos no site rádio rio de janeiro ponto M ponto BR. Bom, a primeira, o primeiro chamado é realmente a vacinação. A vacina é segura, ela protege não apenas contra sarampo, mas também contra roubeola e contra coqueluche. Ela é uma vacina que dá imunidade permanente, então a pessoa não precisa ficar indo no posto, tomar a vacina de tanto em tanto tempo. Uma vez feitas as duas doses da vacina, com diferença de seis meses, acabou, a pessoa está protegida para o resto da vida. É uma vacina indolor, é só a picadinha da agulha mesmo. E o principal é que a vacina não faz mal. Esse boato de que vacina dá autismo, que vacina faz mal para a criança, que vacina é invasivo, isso é uma mentira. Nem é mais fake news, falando português, claro, é uma mentira. Então, é muito importante que as pessoas obedeçam o calendário vacinal do Ministério da Saúde. Nós temos um dos melhores programas de vacinação do mundo, e se nós temos isso, é melhor que nós aproveitemos. Muito bem. Bom, infelizmente, doutora, até com relação a essa vacina e da influenza, que vai acontecer agora em abril, geralmente ocorre em abril, as pessoas também correm um mito de que a vacina causa gripe, resfriado. Eu tomo essa vacina já desde o início e, graças a Deus, ela me faz bem, até porque eu trabalho no rádio, como profissional de comunicação, me gripava muito e aí agora a coisa está bem moderada. Então, esses mitos, essas notícias falsas, elas são disseminadas aí nas redes sociais e acabam atrapalhando, inclusive, a vida das crianças, né? Porque é em criança que a mamãe e o papai precisam estar atentos. Agora, doutora, em quais casos esta vacina é proibida de ser utilizada? A vacina, ela é contraindicada para pacientes que têm algum tipo de doença imunossupressora. Então, pacientes que estão tomando algum remédio quimioterápico, algumas pessoas que têm baixas defesas e algumas pessoas que têm alguma doença que baixa a imunidade, essas pessoas, elas precisam consultar o médico delas para saber se a imunidade delas permite tomar a vacina. Porque em alguns casos, mesmo tomando esses remédios imunossupressores, dentro de uma doença, a vacina é autorizada. Então, a pessoa tem que conversar com o médico dela, que está tratando dela, e perguntar, posso tomar a vacina? Porque cada caso é um caso nesse tipo de doença. Doutora Atalanta, o sarampo é contagioso? Sim, é extremamente contagioso, é transmitido por via respiratória. Então, uma pessoa que está com sarampo, ela deve ficar isolada num serviço de saúde, ela tem que estar internada, isolada no serviço de saúde, com os profissionais utilizando os equipamentos de proteção individual próprios para cuidar dessas pessoas. Muito bem. Então, vamos recapitular o recado da infectologista, doutora Atalanta Rui Silva, da importância da vacinação contra o sarampo nos primeiros meses de vida. Qual a idade ideal para a criança receber a vacinação, doutora? Em torno de um ano de idade, até um ano de idade, a primeira dose da vacina e a segunda dose seis meses depois. E não, por favor, cair em notícias falsas de que a vacina do sarampo faz mal, que causa isso, que causa aquilo, né, doutora? Exatamente. Na dúvida, sempre perguntar para algum médico do posto de saúde mais próximo de sua casa. Muito bem. Doutora Atalanta, a senhora gostaria de compartilhar com a gente um site do Ministério da Saúde, por exemplo. A senhora fica à vontade. É, no site do Ministério da Saúde tem informações a respeito disso. O site é www.saude.gov.br E, além disso, diversos sites do governo, propriamente dito, seja do governo do estado ou até mesmo do município, em que qualquer lugar do país tiver acesso, também tem informações a respeito de vacinação, porque é um tema muito caro ao Ministério da Saúde. Muito bem. Conversei com a infectologista da rede de hospitais São Camilo, a doutora Atalanta Rui Silva, sobre o sarampo. Repito, o Brasil tem mais de 10 mil casos confirmados da doença. E a região norte vive este momento de surto, até por conta da proximidade ali dos nossos países vizinhos, que é o estado do Amazonas, o Roraima, enfim. Então, papai e a mamãe com a atenção redobrada. Doutora Atalanta, um ótimo final de semana para a senhora. Muito obrigado por compartilhar com todos nós os seus conhecimentos, tá bom? Eu que agradeço a oportunidade e muito obrigada. Obrigado, doutora. Reta final do Manhã na Rio, faltando 10 minutos para as 9 da manhã, para o Mulher Brasileira. Deixa eu agradecer aqui pelo WhatsApp a Cecília, com lindas e edificantes mensagens de bom dia. Ela dá bom dia a mim, a toda a equipe. Hoje é aniversário da ouvinte Cecília. Bom, ela colocou a idade, então vou ler. Cinquenta e sete aninhos. É uma menina, Cecília. Parabéns para você, garota. Tá bom. Fique com Deus aí. Comemore junto com quem você ama, com toda a família. Ela votou na música número três. A Juvenia, da Ilha do Governador, mandando bom dia. Obrigado, Juvenia, pelo carinho. Quem mais aqui? A ouvinte final 3943. Beijos também com alegria para você. A Odete, sempre muito carinhosa, de Petrópolis, na região serrana. Ela votou na música número dois. Na pesquisa, ela respondeu sim. Também com uma linda e edificante mensagem de bom dia. O amigo Mário Sérgio, taxista em Olaria. Oi, Mário Sérgio. Obrigado aí pelo carinho que você nos dá todo dia. Bom dia, Cláudio, a todos os funcionários da rádio Rio de Janeiro, Paz e Saúde. Ele votou na música número dois. E obrigado pela carona que você dá aí no seu carrão todo dia, Mário Sérgio. Bom dia aí para o passageiro ou para a passageira do amigo Mário Sérgio, que está ouvindo agora a rádio Rio de Janeiro, o programa Manhã na Rio. O que é que há? Deixa eu agradecer aqui ao Sandro de Andrade, de Padre Miguel. Oi, Sandro. Ele está agradecendo a excelente programação do Manhã na Rio. Obrigado, Sandro. Ele votou na música número dois. O João Carlos Enduque de Caxias, também mandando mensagem de bom dia. O Adilson de Olaria. Oi, Adilson. Obrigado, querido. A Maria da Graça, Anataquara, Jacarepaguá. Bom dia, amigos. Bom dia, Cláudio. Um grande abraço para todos vocês. Obrigado. Ela votou na música número dois e respondeu sim na pesquisa. A Ivone Antunes na glória. Na glória. Bom dia, Cláudio. Que Deus abençoe a alegria que você transmite aos seus ouvintes, aos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Na verdade, né, querida? É, Ivone. Obrigado aí pelo seu carinho também. Ela está passando a solidariedade dela com a família do seu Gervásio Passamane. É, tá bom. Obrigado, Ivone. Aí na glória. O Jorginho, nosso piloto. Cláudio, abração. Ele está em Miami. Que beleza. Está na Flórida. Cláudio, permita-me. Achei você mais animado, comunicativo, nesse início de ano. Continue assim. Por isso, é por isso que é você, né? Parabéns, Jorginho. Obrigado, meu amigo Jorginho, pelo seu carinho também. A Rita Batista em Vila Cosmos. Obrigado, querida, pela linda mensagem. A Rita Batista, né? A Vânia de São Gonçalo. A Maria Isabel também de São Gonçalo. A Vera do Rocha. Oi, Vera. Ana Cris, em Nova Iguaçu. Obrigado. Ela manda bom dia a todos aqui. Opa, legal, 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 legal. Obrigado, Adalva Medeiros. Bom dia pela live. O Edivar Oliveira Rabal, bom dia. Marianela Cirruela de novo aqui. Oi, Marianela. Você gosta da Rádio Rio de Janeiro? A gente sabe disso. A Samanta Andrade também a todos. Ditinha Araújo. Priscila M. Lewis. Obrigado. Adriana Souza, ao meu lado. Com mais calma. Bom dia. É, já chamamos os ouvidos aí para, se tiver dúvidas sobre atividade física, sobre exercícios, pode mandar dúvida para a gente, que hoje teremos o quadro sempre em forma, né? Tirando essas dúvidas aí do pessoal que envia, que manda para a gente, né? Então, claro que sempre as entrevistas ótimas, o pessoal do jornalismo, sempre o melhor conteúdo para os nossos ouvintes, queridíssimos. Tá legal, ó. Ficou a nossa foto colada lá. Muito bem. Bom programa, Adriana. Obrigado, Cíntia. Obrigado, Matheus, Tamires, Fabrício Ferreira. O nosso papê que não para, é elétrico. Obrigado, Caio Ferreira, Ana Carolina. Bom final de semana para todos. Até segunda-feira, se Deus quiser. Aí, sete da manhã, depois da querida Vânia Barbosa, bela menina de Paquetá, a dona dos gatinhos lindos e da cachorrinha dela, Gracia Branches, com música e mensagem. Eu estarei de volta com Manhã na Rio. Claudio Soares, Bom Jornal. A edição de 8h55. Tchau, gente. Até segunda. Tchau. Manhã na Rio. Tchau, tchau.